Verão é tempo de se proteger do sol. Estamos acostumados a usar protetores solares de fortes fatores, mas muitas vezes não nos damos conta de proteger os olhos dos violentos raios solares. Veja na reportagem que o sol pode causar muitos malefícios à visão. Eles aparecem de diversas cores, tamanhos e formatos, como proteção dos olhos ou até mesmo adereço na cabeça. Os óculos de sol são muito mais que um acessório de beleza. Eles podem proteger a sua visão dos fortes raios UV. O óculos de sol tem uma função de proteção, ele tem que ter filtro para raio ultravioleta, ele deve ter uma quantidade mínima de 90% de filtro, porque o que acontece? Quando a gente coloca um óculos escuro, a pupila dilata. A pupila dilatando, entra mais raio ultravioleta dentro do olho. Porque esse é um mecanismo de proteção que o olho tem. Quando a gente pega a claridade, quando a gente pega o sol, a pupila fecha, diminui o tamanho, para diminuir a incidência não só de luz, mas do raio ultravioleta. Nem sempre nos damos conta da força dos raios do sol. E em contato com os olhos, eles podem gerar grandes prejuízos à visão. Esse excesso de raio ultravioleta causa lesões sérias nos olhos. Além de queimar a pele, quando a gente não passa o protetor solar, ele também queima o olho. Ele queima primeiro a parte externa do olho, que a gente chama o endotélio da córnea, o epitélio da córnea. Ele queima e daí dá o olho vermelho, dá irritação, dá ardência. E ele também traz algumas lesões mais profundas no olho, mas isso mais a longo prazo. E para ficar protegido dos raios malignos do sol, é importante se certificar que aquele óculos que você usa realmente tem a proteção UV indicada. Mas ainda há quem compre o acessório, levando em consideração apenas a estética, como é o caso de Leandro. Comprei numa relogiaria, numa ótica, não fui em camelô, mas nem tanto com a proteção, mas com a estética mesmo. O rosto é menor, aquela coisa toda de aparência. Sabia que o sol do verão pode causar muitos malefícios ao olho? Eu fiquei sabendo numa reportagem que eu olhei numa matéria no jornal, mas não sabia mesmo. Geralmente a gente não tem esse cuidado com os olhos. Ah, vou botar um óculos bonito e termina aí, não tem aquela proteção mesmo. Gisele é vendedora desta ótica. Ela afirma que a maior preocupação dos clientes ao adquirirem um óculos de sol é com a saúde. O interessante é que, como tem várias matérias a respeito disso, da proteção, as pessoas estão vindo mais, estão pedindo por essa proteção. Não tanto estética, porque hoje em dia é a proteção o fator principal. Os médicos já estão aconselhando, tanto na TV, jornal, então isso está auxiliando bastante, principalmente a gente, porque a gente pode vender algo de qualidade e proteção, com certeza. Nós temos que pensar que toda a proteção que a gente tem na pele, a gente deve ter para os olhos. Obrigado. Obrigado.